Bom, a gente pode pôr alguma coisa pra gente assistir? Pode. Olha. O respeito ou adeus no evento MTV Movie & TV Awards 2018. God is real! Eu vou contar uma história pra vocês muito legal da minha família. Eu tenho três semanas e uma delas que eu tinha 17 anos e engravidou. E a gente ia contar pro meu pai. Se meu pai não tava louco, já que usou a fase da trena, ninguém ia contar. O meu pai era tão louco que tinha uma prótese pra vir. Meu pai tinha uma prótese pra vir. Tinha, né? Uma prótese pra vir. A prótese que precisava de um lugar. Ele ficou dois dias internado, ele não avisou nenhum dos filhos. Aí meu irmão me contou depois, eu falava pra mim. Poxa, pai. Caramba. Por que você não me avisou? Não já tinha ajudado. Vocês gostam de cebola roxa, alguma coisa? Não, né? Eu gosto. Eu não, mas não. Sim, velho. Não tem nada. Meu pai era aqueles que mandavam putaria ali, se mandavam putaria, pra todo mundo ter reunido os netos. Eles recebiam putaria, 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 putaria. Aí vinha um anjo de taguada pra semana de cebola. Acho que ele pensava, não tem que ter uma... Acho que pesava com vocês, não tava longe da guarda. Depois da sequência, ele tomou a piota. Vamos lá, ele não se vai. E tá cheio. Chegou pressão? Por causa do gelo, né? Você tem o gelo aqui dentro? Não. E tá cheio. Amor, tira... O que não grava mais, né, Anderson? Hoje? Não. Tá até gravando aí, pode parar.